Ave Maria Quando a tarde declina Veste a campina Seu manto de prata Tudo é beleza Sorria a natureza No verde da mata Regressa da roça Pra sua palhosa De pé no chão A capucla bonita Roga a paz infinita Em sua oração Ave Maria No meu sertão Dai paz e amor Pro meu coração Acordes de fios Vibrão sinos Na capelinha Violas, violões Solução, paixões Numa tendinha Canta Canta a passarada Na beira da estrada Em doce harmonia Corjeios de prece Com quem oferece A virgem A virgem Maria Ave Maria Ave Maria Do meu sertão Do meu sertão Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria